Por que que as mulheres magras comem de tudo? Vamos lá, pensa aqui comigo. Na sorveteria, na loja de chocolate, na confeitaria, só tem mulheres acima do peso, fazendo compra. Só tem mulher, porque assim, se pra eu estar magra, eu não posso comer doce, chocolate, sorvete, então não pode mulher magra nenhuma estar dentro dessas lojas, concorda? Faz sentido isso? Só que não é assim. Quantas mulheres magras vocês veem na confeitaria? A grande diferença é comer as emoções e comer até o limite do seu prazer. Até o quanto que você acha bom, até o quanto que aquilo te sacia, e sem ter que destruir, gente. Quantas vezes eu deixei uma última garfada, meia torta de chocolate no prato, por quê? Estava saciada. As minhas emoções estavam equilibradas o suficiente a ponto de eu poder comer meia torta de chocolate. Porque diz aí, dona Maria, eu como chocolate. Tem outras coisas que eu não como porque eu não gosto. Dona Maria, eu não gosto. Eu não gosto de sorvete, eu não sou muito chegada. Então tem coisas que eu não... Doce de compote, doce de fruta, não sou chegada. Não é isso que vai ser problema pra mim. Mas tem outras coisas como bolo. Bolo de chocolate, você já sabe, né? A gente já se conhece. Bolo de chocolate. Eu não abro mão de comer um bolo de chocolate. Por quê? Porque eu posso comer enquanto eu não estiver passando do meu limite e estar devorando as minhas emoções. Então, o que é dizer? Qual é a diferença? A dona Magricela que chega lá na confeitaria, na loja de chocolate, na sorveteria, ela come o suficiente. E come aquilo. E é assim que a gente vai fazer. Porque o nosso emocional passa a estar controlado. Eu não sou mais refém do meu emocional. Eu não sou mais refém do meu emocional.